A CIDADE NO BRASIL VOCÊ VAI PARA PUSA QUE PARIU! Fiquei te falando mesmo com Deus! Ah, aí delegado, ainda por cima é machão. Pois é não, é que eu peguei esse cidadão aqui mijando na rua também e me mandou tomar banho. Ah, então o machão gosta de desagatar. Não quer dizer com o senhor que o delegado dessa bagunça aqui, ou você vai tomar no rio e dizer o cu, tá bom? Como é que é? Além de tudo é surdo ainda. Fernandes, pede cidadão, leva ele lá pro quartinho. Dá um cacete nele! Não é que se a cachaça melhorar, você traz ele aqui pra mim que eu quero conversar com ele. Deixa comigo, delegado? Vamo lá! Chega! Vamo lá! Aí delegado! Fudeu! Oi! Foi, Fernandes? O Pingus, delegado! O cara é major! Porra, Fernandes! Quer me fuder, cara? Como é que você não identifica o cara, porra? Puta merda, rapaz! Mas era isso que a gente tinha que fazer, o procedimento, aí! Ele me mandou pra puta que pariu, te mandou tomar no cu, aí! Porra, Fernandes, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, vocês eu não sei, eu vou tomar meu banho que foi o que ele mandou eu fazer. Pega! Oh! Eu vou pra casa, cara! Deixa eu ir pra casa! Você vai pra casa do caralho! Eu faço a desgríssima questão de a sua presença e isso em pessoa, tomar saileira comigo aqui em casa, ué! Se você faz toda questão assim, nem isso! E o peito aqui tá cacado, hein! Não pode! Mas eu tenho duas! Eu tenho um prazer! Eu tenho um prazer! Eu tenho que sair dele! Eu tenho que sair dele! Fede que eu te amo! Fez, eu só sei aqui que imora! Fez, eu só sei! Vem, você tá aqui! Buscou! Buscou! Vai acordar quelu! Buscou! Gente, porra! Ô Zé, você só tem duas cervejas, ô Zé? Fala baixo, Zé. Pô, minha mulher tá dormindo nesse quarto aqui, meu irmão. Ô Zé, o Zé, o Claudinho, o Claudinho lá do Boteco, tá dormindo com essa mulher aqui, Zé? Claudinho? Não, o Claudinho é vencedor do lado do bar. Tô pra baixo, só tem de você. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Nossa Senhora, que ressaca, filha da puta, rapaz. Que dor de cabeça, meu Deus. Ai, hum, nossa, essa bavada tá me matando, rapaz. Acabando com a minha morroida, rapaz. Vou parar de beber essa porra. Tá bom aí? E aí, Geraldo, beleza? Bom dia. Ô, Rodrigo. Você veio pra nós aí, fazendo favor, tá? Beleza? Bavada mesmo, sempre. Cara, não. O Bavada tá me fazendo mal, galera. Tanto, cara, dá uma brama pra brama desse aí. Beleza? Vai. Ô, essa camisa é minha, hein? O que é isso, rapaz? Não, essa camisa é minha. Pô, é nada, rapaz. Se eu te contar a história de como é que eu consegui essa camisa, rapaz. Tava subindo no beco ali, rapaz. Trimbeiro de deitar desmaiado, velho. Rabei o cara e ainda catei a camisa dele. Não, é, realmente. A minha não tem esse bordado, não. Ô, Geraldo. Pô, Alexandre, pô, volta aí. Pô, não servei, né, garoto? Caralho, que ressaca, filha da puta. Caralho, que medo é essa, cara? Porra! Caralho! Que porra é essa aqui, cara? De novo, hein, meu irmão. Deram sorte, de novo. Fala na galera. Pô, Léo, aí. Chegou, Léo. Beleza, Léo? Tranquilo, maluco. Papi aí, meu brother. Rapaz, que doa de cabeça, cara. Uma ressaca brava, tá? A Gabi tá cura. Tô lembrando de quase nada de ontem à noite. Ah, só você, né? Foi aqui, tá todo mundo fudido, filho. Não, você lembra de mim? Você acha que eu lembro de muita coisa, rapaz? Tá doido, doideiro, do caralho. Eu lembro, eu lembro que esse vagabundo aqui, três horas da manhã, três louras. Cara, doa só top demais. Minha cara, não, 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 não. Pera aí, essas três louras aí, eu lembro, né? Você queira uma lembrada, eu já gostei. Cara, o que fudeu a noitada de ontem foi vocês, velho. Comprou bebida pra caralho, velho. Cê vejo, whisky, vodka, cachaça. Que isso, dá-me merda mesmo, cê tá louco. Por que que cê comprou vodka? Nem de vodka eu gosto, cara? Ah, tá lá. Ah, eu também não gosto de cachaça. Não gosto de vodka, não gosto de whisky. Claro, que veio pra caralho, filho. Pior de tudo não foi isso. Pior de tudo, essa porra desse viado, me aparece com a tinta roxa. Cê lembra, imagina, 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 imagina. Caralho mesmo. Cê lembra? Que zura que foi, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá explicado então essa tinta roxa, cara. Eu não lembrava de quase nada, mas hoje de manhã, quando eu fui no banheiro... Eu também, velho. Eu também fui no banheiro hoje, cara. Quando eu fui mijar meu pinto todo roxo. Meu pinto tava tendo saco. Era o dedo, esse dedo todo roxo. Era o dedo, imagina, o que que cê fez com essa merda? É, 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 é. O meu também tava tudo susto, tô no saco. Ah, tô falando aí, tô falando. Essa hora? Ah, Marcos Paulo, você podia ser o sininho, cara. Hum. Graças a Deus, você atendeu o Fred. Nossa senhora Fred, eu tô precisando de um favor, não senhor, meu amigo. Nossa, Marcos Paulo, mas a essa hora, meu filho. Eu preciso, cê me busca aqui no bar, urgente. Ah não, cê tá de sacanagem comigo. Ah. Nossa, eu parei pra tomar uma só aqui duas horas da tarde. O bar já vai fechar, eu não sei nem que horas é isso. Pô, Marcos Paulo, duas horas da tarde, já é cinco horas da manhã, rapaz. Eu tô aqui todo mijado, já roubaram minha carteira, já roubaram meu celular. Que isso, Marcos Paulo, cê tá doido? Cê tá ligando seu celular, ué. Nossa, é mesmo, tô doido. Quem tá falando? O Fred, né? O seu melhor amigo, seu amigo de infância, tá lembrado? Ô, Fred. Quanto tempo, Fred? Vem sentar. Como é que eu tô? Tô puto, né, Marcos Paulo? Cinco horas da manhã cê me ligando? Nossa senhora, cê tá muito ruim mesmo, hein? É, pois é, Fred. Eu preciso que você me busque aqui, Fred. Eu preciso que você me busque melhor pra casa porque eu tô todo mijado, Fred. Faz esse favor pro seu irmãozão aqui, amigo. Não, não, calma. Calma, Fred, calma. Nossa, eu sei que essa cachaçada sua não dá não. Pera aí, eu vou te buscar. Oi. Beleza, Fred. Eu te espero aqui. Muito obrigado. Cê manda meu coração, cara. Eu te amo, viu? Alô. Alô. Para de chorar, rapaz. Tô indo. Alô. Brigadão. De novo, Marcos Paulo? Alô, Fred. Tudo bom, meu amigo? É que, deixa eu te falar uma coisa. Não precisa vir me buscar mais não, tá? Eu, graças a Deus, já cheguei em casa, não sei como, mas graças a Deus já tô em casa. Eu já tô deitado, já tô prestes a dormir. Mesmo assim, muito obrigado por uma coisa que você não fez, mas muito obrigado mesmo, tá? Abração, amigo. Peço atenção, Zé Ruela. Muito obrigado por uma coisa que eu não fiz. Fui eu que te busquei no bairro e te deixei na sua casa, rapaz. Fala, meu amigo. Boa dia, meu amigo. Boa dia, meu amigo. Boa dia, meu parceiro. Você tem aquela cachaçinha da boa? Meu amigo, tem uma cachaça especial da Roça, Tonel de Carvalho, da Roça do meu tio, especial. Tá bem? Eu gosto do meu cachaça espacial da Roça. Vamos dar uma dose pra mim? Só uma noite. Boa, que até salivou. Ó, essa é especial mesmo, hein? Eita. Essa é da boa, tá, cara? Cheira do docinho, hein? Tô te falando, essa é especial. Amigão, limãozinho? Tem limão? Tem, lógico, é limãozinho. Faz favor. Rapaz, o limão vai descer igual manteiga. Rapaz, essa aí é de primeira, tá? Maravilha, rapaz. Já vai ficar bom, hein? Rapaz, você vai ver. Ó, ó. Tia salivando. Pô, mas depois você me fala. Não, 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 não. Se fosse puro, dava tempo de beber. Triste, triste. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por que vocês tão tomando aí, cerveja? Cerveja. Amigo, uma rodada pra todo mundo aí. Êêêêêê! Ó, alegre, hein? Porca desceu, hein? Rapaz, inclusive pra você, você também vai tomar comigo. O que por favor. Quero ver todo mundo tomando hoje, tá bonito hoje. Ó, toma aqui. Pra já. Mas é chique. Ô, tá na mão. Mais gostosa ainda. Vai descer restando o dia, não vai? Acaba descendo, né? Com o tempinho desce, desce sempre, né, cara? A cervejinha é muito bom, né? Eu vou tomar meu copinho também, né, gente? Você merece, né, moleque? Vamos gritar então? Tá pagando, amigo? Ó, amigo, faz mais um pouquinho pra mim? Mais um rodinho. Ó, amigão, ó, acabou, zerou, zerou, hein? Ixi, acabou. Ó, amigão, mais uma rodada aí pra todo mundo. Beleza minha, beleza aqui. Mas vamos acertar primeiro essa que você já pediu. Acertar? É, oi. Vai ficar mais tranquilo pra gente resolver depois? Eu não tenho dinheiro não, cara. Ó, como assim não tem dinheiro? Você pediu rodada pra todo mundo sem dinheiro? É, mas você pôs, né? Não tem como você pendurar aí pra mim, não? Não, aqui a gente não anota, não. Aqui é só a vista mesmo. É, eu tô meio duro, cara. Não, como é que é assim? Não, não, é. Tá duro, não. Aqui não tem dinheiro de estar duro, não, cabeljinha. Mas você pôs a rodada, cara? Não, não, aqui não. Cara, você vai embora, não vai pagar a mão. Vou te meter, porrada. Sai fora, sai fora. Tristinho. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Beleza? Cervejinha? Amigão, deixa a cerveja pra todo mundo aí. Menos pra você. Menos pra você. Quando você bebe, você fica muito violento. Veneno, Alex, vem agora pra você. Ch Core setor,INHO. Tem de menudo poderoso d'ajustar. Pura raça, tem leite de cabra aí? Nossa fera, tá ruim logo cedo, hein? Graças a Deus. Aqui, você faz o seguinte, você anda dois quarteirão pra frente aí, tem uma padaria logo ali na frente. Vai lá, lá tem leite, tá? Aqui só vende carne, não tem leite não. Tá bom. Muito obrigado pela sua compreensão, tá bom? Fique com Deus. Pura raça, tem leite de cabra aí? Cara, o que eu te falei ontem, você vai achar leite só na padaria na frente. Aqui só tem cabra, tá? Então tá, aqui. Desculpa então, Zé, muito obrigado. Homem, cê tem leite de cabra aí? Ô Fiera, pela terceira vez eu te falo uma coisa, aqui não tem leite não, Fiera. Cê some daqui que eu vou dar um tiro no meio da tua cara, rapaz. Pô, tá parando a trabalhar aqui? Ô! Cê tem revólver aí? Ô cachaceiro, eu já falei que aqui só tem carne, aqui eu só vendo carne. Eu não tenho revólver não, pô! Ele é cheio de cabra! Bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, senhor! Amigo, hoje eu quero comer um frango caipira! Temos sim, no capricho! Faz favor então, pode trazer pra mim? Sim, senhor! Ô Fiera! Opa! Chega aqui! Sim? Não quero incomodar não, mas se eu te perguntar uma coisa, tem como antes de você preparar o frango que você trazia pra mim? Com certeza! Só pra me dar uma olhadinha! Com certeza! Sabe por quê, cara? Tá cheio de frango de ganja aqui na cidade! Eu quero ter certeza que você ia cair firme! Fica tranquilo com o nosso 100% original! Obrigado! Só um momento! Valeu! No capricho, amigão! Dá uma olhada! Opa! Calgadinho! Me dá licença, tá? Sim! Ih, cara! Esse frango aqui é de granja! Que isso, amigão? Granja Três Irmãos! BR040, quilômetro 55! É de granja! Ele me garantiu que tá caipira, cara! Porra! Ele te engana? Pô, você me desculpa! Eu vou trocar pro senhor! Você tem outro fornecedor de frango? Tentemos sim! Só um comentinho, tá meu amigo? Beleza! Você me desculpa, tá? Tá bom! Tá difícil comer um frango caipira hoje em dia! Calma! Aí, amigão! Confere aí! No capricho! Tá bonito, hein? Tá bonito, não tá? Mas é melhor dar uma olhada, né? Que as aparências enganam, né? Fica à vontade! De granja também, cara! Ah, não é possível! É de granja! Dá uma sacada aí! Pô, você me desculpa, meu amigo! Granja Três Irmãos! Astolfo Druta! Rua Simão de Faria no 37! Vou trocar pro senhor novamente! Só me desculpa! Não costuma acontecer! Na cidade, cara! Fala que é de caipira! Você vai ver de granja! Só me desculpa mesmo! Só um momento! Não, beleza! Poxa! Não é possível que hoje eu não vou comer um frango em caipira! Agora, esse aqui eu garanto pro senhor! Esse aqui é do nosso melhor fornecedor! É? Nosso melhor fornecedor! Pô, vamos ver se agora vai, né, cara! Eu acho que esse vai te atender! Dá licença aqui! Fica à vontade! Porra, meu amor! É disso que eu tô falando, cara! Legítimo frango em caipira! Esse aqui vem direto do sul de Minas! Posso assar pro senhor? Pode preparar! Pode preparar! Só um momento, tá? Porra! Obrigado! Pô, até aqui que eu vou comer um frango em caipira! Opa! Opa! Desculpa! Você me dá licença, por favor! Sabe o que é? Eu acordei um dia muito bonito, dormindo e acabou que eu tomo uma cervejinha logo em cima! E você tava rolando a mulher cheia do sangue! Aí eu vi com o senhor, por acaso, os filhos da viagem, graças a Deus! Eu esqueci o caminho de casa! Será que teria, por favor, como o senhor vê onde eu moro? Ô! Ô, chefe! Vamos lá, cara! Tá na hora! Dois de domingo, né? Deixar um pouco mais cedo, tá na hora! Deixa eu só acabar isso aqui! Tá, mas não demora não! Eu só vou abastecer o frizz aqui, entendeu? Eu vou lavar os copos ali e aí você toma rumo da sua casa! Seu caminho! Tá jóia? Muito obrigado! Desculpa qualquer coisa! Puta que é o barilho! Acho que eu bebi demais! Caraca! Estrapolei um pouco hoje, hein! Nossa Senhora! Mas... Vou levantar! Meu Deus do céu! Ai! Nossa Senhora! Acho não! Bebi demais mesmo! Puta que é o barilho! Vou fazer o seguinte! Vou... Vou dar uma andada até ele na porta! Chega na porta! Chega na porta! Eu tomo um ar! E levanto de novo! Vamos embora! Vamos embora! Eu sou brasileiro! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Ai meu Deus do céu! E agora? O que é isso? Nossa! Vou colocar a mão assim agora! Vamos embora! Ai! Força! Força na peruca menina! Vou segurar aqui atrás da pedida que eu vou conseguir levantar! Itaburra! Vamos embora! Isso! Nossa Senhora! Acho que não vai dar embora não! Ai meu Deus do céu! E agora? Como é que eu faço? Ai meu Deus do céu! Mas é o seguinte! Eu não vou dar conta de ir embora em pé! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou rastejando até em casa mesmo! Vambora! Vambora do céu! Ai meu Deus! Vambora! Estamos chegando! Vambora que faz! Tá pouco! Tá pouco! A cama ali! Ai meu Deus! Vambora! Eu vou subir aqui! Isso! Isso! Nossa Senhora! Acho que eu não vou dar conta de subir até lá não! Quer saber? Vou dormir por aqui mesmo! Tá bom! Aham! Tá! Então tá bom! Obrigada! Viu? Desculpa qualquer coisa! Tchau! 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 Muito bonita hein seu Zé Carlos! Hein? O que? Bebendo no bar de novo! Até perder o juízo! Quê? Eu? Tchau! A gente falou um negócio desse! É! O senhor sim! Acabaram de ligar lá do bar falando que você esqueceu! De novo! A sua cadeira de roda lá! Tchau! Tchau!